Valeu rapaziada, não esquece de deixar o like e comentar, tamo junto, até a próxima. Uh, 3 segundos em fila. Vou tomar Camille, mano, Renec é bom aqui, chat. Nossa, feliz Renec. Pô, mas não quero ganhar PDL não, eu quero me divertir. Um segundinho, um segundinho. Olha, você mete up daqui rapaziada. Eu preciso de um pouquinho de leve, caí. Chat. Ai cara, ai cara. Alô, o bagulho caiu aqui no jogo também, mano. Voltou, tá... Ai, morriu. Tá suave, tá suave, aconteceu nada. Vamo botar aqui. Vamo de gameplay. Ai gente, meu bad cara, eu caí e me fugi todo, meu velho. Então tá suave, ela vai dar flash. Meu velho é muito chato, Chiquira. Pô, é mano, mas não é tão difícil não. O problema é que eu caí, né. Então tá suave. Eu não quis flechar ali, mano. Se eu flecho... Se eu flecho ali, você consegue dar dois auto-ataques a mais na Kindred. Nisso, eu poderia matar a Kindred, mas eu morreria pro Epo. É isso que ia acontecer. Eu uso o E e o que era? Então cara, o meu E, você tem que imaginar ele como uma habilidade muito importante. Muito importante. Já viu o down dele? É 22 segundos, mano. Se eu não tenho o E no meio do bagulho, eu tô em posição de perigo, eu tenho que flechar. É minha única opção. Entende? Então eu só uso o E pra finalizar o maluco, cara. Ali na Camila eu não precisava do meu E. Por isso que eu não troquei nada. Porra, aí é f***, Chat. Vou ter que matar a Camila aqui, mano. Agora é o flash, tá ligado? Agora é o flash, Chat. Agora a gente flecha. Eu dou o W usando ela aqui. Meu E volta em 3, 2, vou meitar ela pra esse canto, tá ligado? Quando ela estiver nesse canto, eu só dou bem aqui. Porque ela acha que eu vou pra lá usando o meu E. Então quando ela chegar aqui, eu uso o E pra lá, mano. Ela só desistiu porque sabe que não consegue pegar a Juqueira, cara. Eu tô na mente dela, brela. Eu tô na mente dela. Simples! Assim. Como você viu aqui na Juqueira? Cara, é que eu já falhei, mano. Eu não destravo a câmera não, brela. Mas eu sempre tô... Eu jogo olhando pro mapa, brela. Eu jogo olhando pro mapa, sem caô. Quando eu tava dando alto ataque na Camila aqui pra matar ela, eu também olho pro mapa, tá ligado? É, mania. Não, acho que não é mania, é costume. Tá. Pra quem caiu, rapaziada... É porque, tipo assim, com a pouca vantagem que eu dei pra ela caindo, ela poderia ter construído um bagulho muito grande, tá ligado? Mas preferiu não fazer o negócio. É, tiazinha, você me dá dano, mas eu sei devolver. Não fico paradinho, não, cara. Rapaziada! Lembra de uma coisa. Toda vez que o boneco Camille, Camille Contaná, por exemplo, essa matchup, sempre que a Camille conseguir dar way em você, ela vai te regaçar, brela. Ela vai te regaçar. Só que você tem que regaçar ela de volta, mano. Porque se ela... Se você não regaçar ela de volta, ela só espera o cooldown do way e te mata, brela. E fica assim, sempre trocando sem counterplay. Pegou a visão? Então, mano, apanhou, ficou com metade da vida em um segundo. Foda-se. Foda-se. Porque ela não tem mais dano, tá ligado? Sai, gente. Sai, tia. Olha como é que tá a minha wave, tia! Ó, Camille, porra! Ai, nessa eu desfrizo a wave, cara. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui! A minha wave vai desfrizar, cara. A minha wave vai desfrizar, porque ele segurou. Não vai não, não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Não vai não, não vai não. Dei o Q ali. Pegou nela. Mais ou menos 3 minions. A wave ainda tá puxando pra mim. O eco tá saindo por cima. Vocês viram? Ali, ó. Como é que tem wave aqui, rapaziada? A partir da próxima wave eu já ia dar bounce back pra ela, mano. Então, o que eu posso fazer é crachar uma big wave na torre dela. E dar um B muito bom, chat. Aqui eu jogo agressivo, mano. Porque eu tô level 6, ó. Lá vem, eu volto. Lá vem, ó. Ó, ó, ó. Ela vem. Ela vem. Ó, ó. Ela tá desviada do Boomerang. Easy, cara. E a wave, frisadinha. Agora eu tô com 79. Tão vendo? 79. Ó, 82. 84. 87. Pulei. Tá aqui o Qzinho aqui. Assim que virou, que eu já estourou ela aqui. Dou outro instante. Dou outro ataque. Espera o Lizzie chegar. Ela vai lutar. E eu só deixo o Lizzie matar pra gente ganhar mais valor na kill. Entende? Ela vai apanar meu B com o W. Mas o meu Q vai ter voltado. Ela vai apanhar. Vai apanhar. Então ela não quer apanar meu B. Eu vou aproveitar que Lizzie é topside e vou puxar essa outra. Porque senão eu vou perder uma barricada, chat. O Mish tá pedindo ajuda ali. O Mish tá pedindo ajuda ali. Eu tenho que puxar daqui mais rápido, mano. Mais rápido, chat. Não vou deixar a Carly brotar, chat. Não vou deixar a Carly brotar pra ela perder a wave toda. Toma. Perdeu a wave toda. Haha. Miau. Ó, aqui eu ligo o X pra eu só focar o campeão e não acertar o Maralto. Tá ligado? Tá vendo a memória que mudou? Eu tô focando o campeão, mano. Tô nem impossível dar um Mish. Literalmente impossível. Tentar atacar nela aqui. Combinar um ataque com o pulinho. Show de bola. E agora eu desligo o X, mano. A wave tá boa pra mim, chat. Eu tenho opção só da B, cara. Só que a Camila tá aqui e eu tô de Red. Eu quero aproveitar. Vou ver se ela vai parar meu B, ó. O Minion fez isso por mim. Eu vou fingir, ó. Porque ela tem que puxar, cara. Ela tem que puxar. Eu vou dar um Qzinho aqui bem... Ó, agora eu aproveito aqui com meu Red. E toma. E toma. Deixa ela trocar o escuro. Deixa ela trocar o escuro que o Dono Mágico ainda entra. Deixa eu trocar o escuro. Empurra ela aqui. Deixa ele pegar o Q de novo. Show de bola, rapaziada. Simples assim. Tô gostando, rapaziada. Tô gostando? Tô gostando meio que na jogada, digamos assim. Aqui eu vou fazer o golemzinho, mano. Porque a wave tá dando bounce back. Eu quero já chegar na lane com o Mega Na, tá ligado? O Mega Na, mas já botando uma pressão. Pegou a visão? A Camila tá tendo que puxar aquela wave dali, ó. Mesmo se não tiver ali. A wave continua frisada, velho. Não vou fazer o resto não, chat. Não vou fazer o resto não. Vou botar uma piquezinha aqui. Tô quase o Mega Na. Ela vai ter que puxar esses outros, mano. Só vou dar o oizinho nela, ó. Liguei o X pra não dar nenhum desclique. Só dá, né? E dá, né? E dá, né? É isso. Agora que ela tá bem fodida, eu desligo o X. Eu mantenho a wave aqui, cara. Acabou. Tá tendo um putaria ali no mid, velho. Morreu. Não morreu, não. Será que eu giro alguma coisa ali, chat? Tá doido? Tu tá doido, meu irmão. Sai! Shhh! Show! 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 Ahn... Ela não mata, tá ligado? Mas eu vou ficar bem low, chat. É, eu vou ficar bem low. Vou ter que flechar essa aqui porque ela dá W. Flecha auto-ataque, tá ligado? Ó, aqui eu mato ela, só que ela tá sendo muito fria. O E.D. ela vai voltar, eu vou ficar só assim. O que é X, Juqueira? É um... É uma configuração que eu botei só pra focar a cara. Eu vou ficar campeão, brother. Eu já uso há muito tempo. Como assim, X... Olha meu mouse. Tá vendo meu mouse? Olha meu mouse. Tá vendo? Assim é normal. Assim é só campeão. Bora. Tem o TP, chat. Ela tá parado B. Provavelmente. Deixa eu dar um case nela aqui pra tomar o slow. Hum... Vai apanhar, tia. Vai apanhar só por causa disso que eu não gostei, não. Não gostei, não. Ahn... Boomerang. Boomerang. Ahn... Boomerang. Ué! Por que que você botou pink? Outra dica, rapaziada. Só coloca pink aqui se você tem o controle da lane. Porque se você não tiver, eu só puxo a wave e tiro, brother. Se eu tivesse perdendo, eu colocaria pink aqui ou aqui, mano. Entendeu? Bem defensivo. Eu não colocaria ali. Aliás, é um arbusto meio... Ahn... Eu puxo. Aqui eu puxo porque a kinetic tá ali, mano. A kinetic tá ali. Eu quero pegar logo pressão. Tô level 11. Tô virando megana. Não virei. Eu vou guardar aqui, ó. Porque eu achei uma kinetic aqui, chat. Não, não faz isso não, mano. Não faz isso não. Você vai lutar. Olha o que ela vai fazer. Vai, Nilce. Nilce. Boa, mano. Agora vai pra lá. Cara, entende? Entende? Você tem que conhecer a match up, brother. Agora vem aqui. Você toma uns tanzão na boca. Eu vou cair um pouquinho aqui. Eu tô beitando. É ó... Muito óbvio que eu tô beitando aqui, gente. Eu vou ganhar uns pinos aqui, ó. Papai que morreu. Entendeu? Ó. Agora vem aqui, ó. Ablau. Nyaum. Eu vou dar TP, chat. Eu vou dar TP aonde? Eu não tenho home guard. Eu quero TP, cara. Dragão e 30. Trolei. Trolei, trolei. Era só pra ir top responder essa wave e depois dar TP no dragão. Ou ir direto no dragão e deixar essa wave aí, cara. Mas o Echo tem TP? O Echo não tem TP. Então eu vou direto no drag. E aí... Pô, só... Pera. Só ficou a réu, mano. Não era meio óbvio que ele ia voltar? Tudo bem. Tudo bem. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Aqui eu não falei nada, né, chat? My bad, mano. Aqui o meu time já conseguiu o dragão. Tem uma caminha ali se matando. Não sei porquê. O Echo tá sem ult. Eu mato ele em... 3 hits, mano. Um dele sendo o Qzinho. Que eu acabei de errar. Vou só dar um sustinho nele, ó. É que eu vou puxar mais uma. Cara, eu não sei o quão importante é isso, rapaziada. Mas se você conseguir destruir todos os minions com 3 hits. Quando eu falo 3 hits e você trocar a passiva. É muito bom. Por causa da caça voraz, entende? Você recupera bastante vida se você trocar a passiva. Bom. Boa host da Kindred. Já antecipando que ela ia tomar o casulo. Porque ela chega dando gol de todo mundo. Da real, junta geral. Eu só passo a... Não. Não. Vou dar uma brincadinha com ela. Já ia achar. Eu vou stunar. Vou deixar o Twist pegar a kill. Tô brincando. Ai, cuzão. Ai, quit cuzão. Não, tá? Eu ganhei! Não, não, tá?! Ah, não! Sai, filha da... O jogo tá alto, não a música. Bom, tá mais. Tchau!